Eu vou dizer que antigamente o Kuduro era uma baboseira, a pessoa se cantava, dizia-se mais o nome do cantor por cima de batucados. É uma pena ele estar aqui a falar esse tipo de cenas, porque, vamos só dizer sério, antes de eu cantar, antes de uma grelha cantar, eu acredito que ele era o meu fã. Calma lá pessoal, vai devagar, eu acredito que ele era o meu fã. Epa, eu acho que o Toninho Amado criou, sim senhor, ele disse até um bocado, criou o estilo, realmente, está aqui, ele criou o Brututo, criou várias danças, calma, calma, calma aí, calma aí. Ele criou vários tipos de dança, mas repara uma coisa, ele foi criado, só que quando na altura ele criou o Kuduro, aí o Si Ben já existia como animador. O que é que você dizia, o que é que eu digo hoje? Não, não me dá contigo. Não, mas vamos dar a oportunidade de eu saber, de acabar de falar, depois eu vou dar a palavra ao Nagraele e vou dar a palavra também ao Toninho Amado. O que que acontece? O Toninho Amado foi criado de vários estilos, de vários nomes, não é? Vários ritmos com vários nomes. Portanto, quando ele cria o Kuduro, eu venho, apareço como animador, venho de Portugal já como animador. Eu era animador de raves, eu não entendia o que é dança do Kuduro, dança de não sei o que, não sabia. Eu só fazia animação, contava as minhas paranoias. Bem, eu acho que eu fui o mentor deste estilo, porque eu dou impulso e o que é que faz? As pessoas gostavam das minhas paranoias, gostavam do estilo de animação, organizavam reis, organizavam festas da juventude. Portanto, aquilo deu um impacto, o estilo, diferente, e os próprios estilos, quer dizer, se bem era a pessoa o mentor. Ok, perfeito. Exato. Agora, o Kuduro, o Kuduro, este, este, eu tenho dito muitas vezes em todas as entrevistas, o Kuduro, este nome, se devemos que atribuir um... Um rei. Um rei, não digo, mas tivemos que atribuir, vamos dizer, um prémio, quem criou o nome, qual se foi, é mesmo o Toninho Amado. Então, tu assumes isso, ok, perfeito. Eu assumo, mas calma, espera aí, mas vejamos uma coisa. Mas tu foste quem divulgou, quem começou a levar o nome do Kuduro. Exatamente, para duas pessoas, para duas pessoas muito importantes neste estilo, é o Toninho Amado, não tira, não põe. E agora, em termos, antigamente, agora em termos de estilo, em termos técnicos já, em termos do batucado, o Negra estava a dizer que não entendia, tu não concordas com isso, nem queres comentar. Eu não vou falar muito, porque é o seguinte, eu acredito que eu, toda a nova geração que tem aparecido agora, apareceu, se o futebol existe porque antes existia o Pelé. Vamos ser claro, vamos ser claro, então acredito, apareceram o Zico, apareceram muitos jogadores antigos, mas o Pelé é o rei do futebol. Ok, Toninho Amado. Acredito que, desculpa, vamos falar, acredito que o Negra, é da nova geração, é da agora, temos que saber, que eles fazem sucesso, os lambas e tudo, mas repara uma coisa, se não existisse tal do Coduro, se não fosse o Benha fazer o impulso, se não fosse o Daniel Amado, quem era o Inagreia naquela altura? Então, ele não pôde a dizer que aquilo que nós cantávamos antes, calma, que nós cantávamos antes, era tipo... Ok, vamos dar o tempo da Tena à... Não, e tem mais, tem mais. Na altura, quando nós fazíamos Coduro, vamos ser claro, na altura, quando fazíamos Coduro, nós fazíamos em tempo de guerra, pessoal. Nós fazíamos para quê? Para levantar o astral do povo que andava, enfim, é aquilo que o sargento disse, para acalmar as malambas. Ok. E nós íamos em tudo quanto era canto, depois das províncias que tivessem guerra, a gente ia para... Se bem, o infecial disso, o que tu disseste foi feio, tem, portanto, damos o tempo da antena a todos, porque eu estou a tentar gerir, conforme quem quer falar, mas o tempo tem que ser igual. Antônio Amado, antes disso, eu quero perguntar só uma coisa, ou na grande, na grande, vocês, aconteceu o facto, acontece essa situação de existirem bifes entre Coduristas, uma coisa que eu acho, até, de certa forma, salutável, porque ajuda mais um a devolver, a desenvolver o outro. Tu não conheces o Coduro feito, antigamente, por exemplo, para Antônio Amado, por um semeco? Reconhecer eu não reconheço, mas que pena, eles cantavam no tempo da guerra, eu agora tenho tempo de paz, cena da geração. É para lá, acho que o Loura, acho que ele teve um erro, não, 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 se bem, é importante a gente esclarecer, é importante a gente esclarecer as coisas. Vazio da canola, não, é vazio. Tu tá a dizer que começaste a cantar para a guerra, o futuro é para a guerra. Antônio Amado, tu tá... Tchau, tchau! Abertura